São Miguel Arcante, defendei-nos do combate, seja o nosso refúgio e proteção contra as maldades ensinadas do demônio. Ordem de Deus, estantemente pedimos, e Vosso Príncipe da Divícia Celeste, pela virtude divina, precipitai do inferno e satanás, e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém. Como sempre, a nossa oração, a presença de Deus.